Papai, estou aqui só pra te ouvir Abrir meu coração, expressar o meu amor Sem ti eu nada sou, és tudo para mim Não sei viver sem ti, olha pra mim Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra declarar o meu amor Estou aqui pra me humilhar e o teu nome exaltar És o Senhor do céu, da terra e o mar Estou aqui pra te adorar Estou aqui pra declarar o meu amor Estou aqui pra me humilhar e o teu nome exaltar És o Senhor do céu, da terra e o mar Estou aqui pra me humilhar e o teu nome exaltar